Olá a todos. Estamos aqui com um novo trailer da série Meus Irmãos. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Você também pode ser notificado sobre nossos novos vídeos ativando as notificações. O personagem Kahn vai dizer adeus à série morrendo. As íris, por outro lado, se recuperarão após a resposta de emergência, mas ficarão desativadas por um tempo e chegarão à escola de muletas. Mebrother Series é uma ótima série e se você acha que deve continuar na terceira temporada, não esqueça de compartilhar nosso vídeo. Como visto na última cena, Kahn Sosem ficará gravemente ferido depois que os dois jovens baterem no piso de concreto de mezanino. Ele voltará dos mortos porque caiu sobre Sosem Kahn, mas uma perna ficará incapacitada porque caiu no chão de concreto. Todos na faculdade sentirão grande tristeza. Duas ambulâncias virão e levarão os dois alunos para o hospital imediatamente. Kahn, que será levado para a unidade de terapia intensiva do hospital, estará em estado crítico e os médicos não poderão salvar Kahn, não importa o que façam. Iris abrirá os olhos, mas dirá que não consegue sentir a perna. Assim, será entendido que uma das pernas de Sosem está quebrada e ela terá que andar de muletas por um tempo. Aqui Fatakul cuidará de Sosem individualmente para que Sosem não fale com Homir e Asia e não conte a verdade sobre a morte de Kadir. Você nem viu que eu perdi meu filho por sua causa, você não vai dizer mais nada a ninguém. Se você disser que eu vou te destruir, ele vai fazer ameaças de que você vai passar a vida na cadeia. Na verdade, a Kif vai levar Sosem do hospital ou de sua casa e trazê-la para a faculdade com o seu carro. Outros jovens, especialmente Humir e Druk, ajudarão Sosem. A verdade é que, mesmo quando Kahn caiu no chão, ele mostrou que era um jovem de bom coração ao tentar proteger Sosem. Se Kahn não cobrisse seu corpo, Sosem poderia ter batido no concreto e morrido, mas se o corpo de Kahn caísse sobre ele, Sosem teria sobrevivido. As cenas do hospital apresentarão um grande drama para quem ama a série. Todos, incluindo a Kif e os adolescentes universitários Ásia, Omer, Druk, Berk, Aibik e Ogun Khan, vão chorar no corredor do hospital. Os alunos orarão por boas notícias de Kahn e Sosem. Os momentos felizes de Kahn com Druk e Akif, cenas de piquenique e pipa, e até mesmo se desculpar por seus erros serão uma boa despedida para ele. Mas como a maioria dos fãs da série está acostumada com o personagem Kahn, ficaremos extremamente tristes ao ver a morte de um dos universitários pela primeira vez. Penso nisso, no momento em que ele vier dar a Akif Khan a sua identidade com o sobrenome Atakuul, enquanto Druk se orgulha de ser seu irmão mais velho depois de Melissa, Khan terá morrido diante de seus olhos. O clímax será devastado pela tristeza. A mãe de Druk, Nebus, e o pai Akif tentarão consolá-lo. Mas acima de tudo, ela tentará aliviar a tristeza de Ásia e a Druk. Ásia será uma das que entenderão melhor a morte do irmão de Druk, como alguém que já perdeu seus pais e seu irmão mais velho Kadir. Sabemos que o pai de Susen está no exterior com sua nova família e sua mãe está em outro lugar com seu amante. Por esse motivo, não esperamos ver um membro de sua família ajudando Susen a sério por enquanto. Por esse motivo, podemos dizer que Homer e Ásia serão os que mais ajudarão. São Susen e que também apoiaram os interesses de Akif. Provavelmente, uma parte importante do 47º episódio passará com as cenas do hospital e a morte de Khan. Mas, novamente, eu estou supondo que haverá um salto de tempo por alguns dias. No novo episódio, os universitários vão relembrar a morte de um amigo querido. Ásia, Druk, Akif e Nebus vão se lembrar de suas velhas memórias. Penso nisso, Khan e Ásia se tornaram bons amigos e conversaram sobre livros. Quando Ásia desmaiou, Khan a levou para a enfermaria e até comprou uma saia e deixou na porta de Ásia? Provavelmente foi Khan quem comprou a saia enquanto conversava com Druk-Azia, mas acho que ele vai confessar dizendo que quando você pensou que eu comprei, ela continuou assim. Além disso, as informações sobre a saída de Doura da série se espalharam nas redes sociais. E está planejado que alguns novos atores sejam incluídos na série. À medida que as informações se tornarem claras, compartilharei com vocês, meus amigos. Eu afirmei anteriormente que a Berk verá as imagens mostrando que Akif é o assassino. Mas por causa da morte de Khan no roteiro, acho que esse evento será mostrado nos próximos episódios. Porque, com um pouco de erro de lógica, algo chamado código PUC foi introduzido. Berk disse que seu pai não podia atender seu telefone. Porém, em smartphones, o código PUC não aparece na primeira inicialização e aparece o bloqueio de tela. E se Berk não conhecesse essa fechadura mesmo, ou se houvesse uma senha no telefone de Rezul, ele não conseguiria ver as fotos antes que a bateria acabasse. Não vamos ficar muito presos aqui. É provável que Berk não consiga ver as imagens de Akif sendo o assassino de Vali até o final da temporada. Em outras palavras, esse assunto será esquecido em cerca de 7 ou 8 capítulos. Porque vamos assistir a situações como a morte de Khan, a invalidez de Sussan e Ayla se tornar sócia da empresa pelo legado da Rezul. No entanto, no final da temporada, Berk verá essas imagens. Com razão, Berk deixará a série? Você pode pensar. Não há essa informação por enquanto, mas acho que Akif deve encontrar sua punição agora. Ou seja, se há alguém que precisa sair da série, essa pessoa deve ser Akif e o cenário deve continuar de uma forma diferente na terceira temporada com novos personagens. O fato de Akif ganhar o tempo todo é realmente cansativo e diminui as classificações. Dentro da família Eran, sabíamos que a questão Gonul tornaria o trabalho mais difícil. Depois disso, veremos que Oran e Gonul são mais sinceros. Portanto, acho que Sen Gonul e Oran podem estar à beira do divórcio. Em outras palavras, Gonul agora transformará o trabalho em vingança. Francamente, assistimos a um episódio com cenas maravilhosamente bonitas. Momentos como Número Asdor, Número A e Ber, Número Susson junto com cenas de Pipa de Caio Gulcan, piqueniques, declaração de amor de Druk e Asia no rádio, Homer e Sussene andando de mãos dadas foram detalhes magníficos. Acho que o ciúme de hoje ao ver o amor de Asia e Druk deixou os fãs de Número Asdor felizes o suficiente. Mesmo que Dora e Homer fossem estudar, a calma e compreensão de Sussene com as palavras de Homer também foram cenas soberbas. Vimos a Mir compartilhar seu caso de amor com o Merak nas mídias sociais apenas para se vingar de Hugo Kahn e derretar Dora. No entanto, esses dois parecem estar passando cada vez mais tempo juntos. O casamento de Akif e Susan será adiado por um tempo devido à morte de Kahn. Então o Ander terá que colocar seus sonhos de ficar rico para aguentar um pouco mais. Mas o fato de ele estar sentado na mesma mesa contou Oga, que ele disse ter abusado de mim, e sair com um jovem valentão como o Emir, nos fez sentir que haveria problemas novamente. Omer avisa-me-ra que, e quando o Emir for intimidá-lo, será Omer quem o apoiará novamente, e acho que a família Eren e Emir provavelmente ficarão cara a cara. Amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre nossa série connosco na sessão de comentários. Cuide bem de você mesmo. Tchau, tchau.